Boa noite aí para todos que me seguem aí nas redes sociais Hoje dia 6 de setembro de 2023 Noite de quarta-feira, véspera de feriado Fazendo aqui uma pequena filmagem da praça Braulo Cardoso Que é a praça principal da cidade de Lapão Só uma rápida filmagem mesmo aqui mostrando a praça Mostrando só uma parte aqui da praça mesmo E aí E aí E aí Obrigado.